Me dê sua sincera opinião sobre a Factor 125 UBS. André, maravilhosa, cara. Excelente. A moto que eu mais estou indicando aqui é a Factor. A família Factor. 150, 125. O UBS é a sigla que eles usam para o freio combinado. Infelizmente, a Yamaha, tanto a Yamaha quanto a Honda, não tem ABS nessa linha. Só a Yamaha que tem ABS na linha Crosser. É na linha que eu falo de baixa cilindrada. A única que tem ABS na dianteira é a Crosser da Yamaha. Eu prefiro, André, a Factor 150. Eu acho a Factor 125 muito fraca. Quem compra a Factor 125 se arrepende depois. Isso eu estou dizendo por experiência, que eu vejo muitos inscritos se arrependendo. Porque ela é muito fraca. Ela equivale a uma Pop 110i. É um pouquinho mais forte que uma Pop 110i. Aí quando o cabra me pergunta assim. O Chico, você prefere a Pop 110i ou a Factor 125? Eu prefiro a Factor 125 porque é mais confortável do que a Pop. Ela é tudo de melhor em cima da Pop. Tudo, tudo. Porque ela vai dar... Talvez ela consuma um pouquinho mais porque ela é um pouco mais pesada do que a Pop. Mas é a mesma coisa. Sendo que ela é mais confortável. Ela tem maior autonomia. É bem melhor. Principalmente para trabalho. Para quem vai fazer entrega. Mas botar duas pessoas numa Pop 120i... Desculpa, numa Factor 125. E com o tempo, quem tem Factor 125 fica... Putz, eu podia estar com uma mais potente. Então eu sempre oriento. Para quem quer comprar uma Factor, pega uma 150 logo. Não pega a 125 não. Eu acho excelente, tá? Mas eu prefiro a 150. Nada contra a 125, tá? Um beijo, André. Um beijo, André.